Não, ainda não acabou não. O campeonato acaba só mais pra frente. Tá, então não acabou aqui, mas por qualquer maneira vamos ver se foi algum prêmio. Alguma premiação. A gente tem um jogador jogando, não lembro quem que é. Tô vendo se aparece aqui. Mas acho que não vai aparecer aqui nos destaques. Vamos para a Bundesliga. O campeão da Bundesliga foi o RB Leipzig destronando o Bayern de Munique. Interessante isso aqui, hein? Bem interessante. Olha só, a gente tem aí o Pigosi, vice-artilheiro, o Renan Hunter. Vamos ver as premiações aqui, vamos ver quem ganhou os prêmios. Harry Potter e Renan Hunter na seleção da temporada. É, o RB Leipzig, o RB Leipzig tem seis, é, o RB Leipzig tem seis inscritos, o Catra Berlin tem cinco. Então, a gente tem o RB Leipzig, jogando, foi campeão. Temos gente no Bayern de Munique, foi vice-campeão. E são quatro jogadores no Bayern de Munique. O Borussia Mönchengladbach tem dois jogadores. A gente tem, é, um no Bayern Leverkusen, que acabou aonde? Acabou aqui. Um no, quem mais? Um no Borussia Mönchengladbach, já falei. A Reta Berlin também tem cinco inscritos, né? E o Werder Bremen, que acabou ficando aqui, também tem dois. Então, você vê aí, né? O Leipzig botou seis inscritos, já ganhou o campeonato. É, não é anormal isso, não. Aqui a premiação da rodada. Aqui tá a artilharia, né? O Graham Pigosi ficou em terceiro, parabéns pro Pigosi aí. De novo a seleção, Harry Potter e o Renan Hunter. E acho que isso aqui é o melhor jogador da temporada, né? O Renan Hunter ganhou, parabéns pro Renan Hunter, melhor jogador que foi no campeonato alemão. Harry Potter ficou em segundo. E é isso, então, na Bundesliga. Depois da Bundesliga, a gente vai para a Áustria. Parar também a Bundesliga, uma Bundesliga da Áustria. E o vencedor foi o RB Salzburg. Thales Ryan teve uma boa, a Sexta Sirene levou aqui. Que é o, inclusive, o único jogador, né? Só tem um jogador jogando aqui, só o Thales Ryan. Eu tinha o Kimi Raikkonen, né? Jogando. Será que eram dois? O Kimi Raikkonen ganhou o prêmio aqui, ó, de artilheiro. 24 gols. O Kimi Raikkonen ganhou a Enixin na seleção. Eu acho que, provavelmente, o Kimi Raikkonen já trocou de time. Ou não. Ou eu anotei errado. Bom, tem dois aqui, então. De qualquer maneira, eu vou ficar de olho. Talvez eu tenha anotado errado, confundido com o Hebe Leipzig. Às vezes acontece isso daí, viu, pessoal? Deixa eu só anotar aqui, então, aqui, acertar. São dois aqui. Pra que, nos momentos posteriores, eu saiba o que eu tô fazendo. Vamos ver o Armini Abelhefeld, que tem seis inscritos também. Só que ele tá na segunda divisão. Segunda divisão da Alemanha. O Armini Abelhefeld ficou em oitavo, cara. Eu não sei o que acontece com esse time. Recheado de inscritos. Era pra ter conseguido ir melhor. Mas não foi, né? E agora, provavelmente, não vai ser desmontado, né? Ninguém na premiação aqui. Mas tá aí também a galera do Armini Abelhefeld. A gente tem também a Júpiter Pro League da Bélgica. Onde foi vencida pelo Clube Brugge. Parabéns aí, Clube Brugge. Campeão. A premiação aqui. Matheus Henrique, acho que ganhou pela segunda vez o prêmio de melhor goleiro do campeonato. Ganhou o prêmio de goleiro do ano da Bélgica. Mas perdeu a luva de ouro, hein? Interessante isso aqui. O melhor jogador, né? A bota de ouro. O melhor jogador foi... A chuteira de ouro foi para o Yuri De Bruyne. Com o Xing primeiro ficando em terceiro. Na seleção da temporada tem o Raul Muma, tem o Barry Davis, tem o Yuri De Bruyne no time titular. E tem o Matheus Henrique como o goleiro reserva. Yuri De Bruyne ganhou o prêmio de jogador com mais assistências pelo segundo ano. Seguido, superando, né? O seu pontuação em três assistências. O Ronald Zakis foi o terceiro melhor jogador... Isso aqui é essa semana, né? Isso aqui também não vale no pé, não. O jogador profissional do ano ganhou de novo o Matheus Henrique. Pelo segundo ano, Ronald Zakis ficou em terceiro. Yuri De Bruyne ganhou pela primeira vez o jovem do ano. Matheus Henrique ficou em terceiro. Nossa, tem o primo de melhor jogador africano. E o melhor jovem do ano de novo. Matheus Henrique ficou em primeiro. Ronald Zakis ficou em segundo. Raul Muma ficou em terceiro. E aí, na melhor média, o Matheus Henrique foi o segundo colocado. Então é isso aí na Júpiter Pro League da Bélgica. Vamos ver o campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro. Na temporada passada, a gente tem Botafogo, Corinthians, Flamengo e Santos. Flamengo campeão. O Corinthians venceu. O Botafogo ficou aqui em sétimo. E o Santos ficou em sexto. Vamos ver se alguém ganhou alguma premiação no ano passado. Não. Não tem ninguém aqui. Ninguém ganhou mesmo. Então, é isso aí, mano. É isso aí, então, também no campeonato brasileiro. Vamos para o campeonato chinês. Vamos acompanhar... O campeonato na China, que eu acho que é o primeiro ano que a gente está vendo aqui. Não, teve ano passado. A gente tem jogadores no Jiangsu, no Xangai e no Wuhan. São aqui as posições dos times. Vamos ver se alguém ganhou alguma premiação. Vamos procurar aqui também, vamos ver se é alguém. Acho que o pessoal chegou mais esse ano, né? Não sei. Parece que não tem ninguém, não. Por enquanto, né? Acho que no próximo ano já vai pintar, sim. Alguém ganhando alguma premiação aqui. Vamos para a Escócia. Ainda tem gente jogando lá no Celtic. Muito provavelmente o Celtic ganhou de novo o campeonato, né? Ganhou mais uma vez. No Celtic há dois inscritos jogando. Vamos ver se alguém ganhou aqui a premiação. Algum prêmio, né? Também não botou ninguém aqui. Não botou ninguém na premiação aqui. Então também passamos aqui pelo campeonato escocês. E a gente vai para o campeonato espanhol, né? Finalmente a gente tem jogadores jogando, né? A gente tem um na Sérgio de Madrid, um no Sevilla, um no Castelon. A Sérgio de Madrid ficou em terceiro, o Sevilla ficou em sexto e o Castelon caiu, né? Ficou aqui embaixo. Vamos ver se alguém ganhou alguma premiação. Ah, não. Ninguém na seleção, no campeonato. É, parece que não pintou nada, não. Então tá certo. Vamos para a Ligue 1. O campeonato francês. Que foi vencido pelo Monaco. E olha o campeonato, pessoal. Decidindo no salto de gols. Empataram o Monaco, o PSG e o Lyon. Deixa eu ver se alguém não ganhou na última rodada. Ah, e o PSG perdeu aqui para o Ligue, ó. Cadê o Monaco? É, o PSG perdeu o título porque perdeu o último jogo para o Ligue. Nossa senhora, o Monaco foi campeão. Então a gente tem inscritos. No Brecht. Que ficou... Cadê o Brecht? O Brecht acho que é da segunda divisão. Não, tá aqui. Ficou em décimo segundo. Aí tem um jogador no Lille. Que pode ter sido quem colaborou. Aí o Lille foi para a Liga Europa. Ficou em quarto. Fiz uma ótima campanha o Lille. O Lyon, que foi o terceiro colocado. O Unipique de Marsella, que ficou em sexto. Vai para a Conferência Ligue. E... Ahn... E o Monterie, que tem dois inscritos. Cadê o Monterie? O Monterie ficou em oitavo aqui. Vamos ver se alguém ganhou premiação. Ahn... Na seleção, Pedro Fagundes Bratini. Entrou aí, parabéns, né? O lateral do Paris Saint-Germain. Entrando aí na premiação. Vitor Cocado foi o segundo artilheiro, vice-artilheiro do campeonato. Atrás do Timo Werner. Mais alguma coisa aqui? Olha, o Ivan Zagas ganhou o prêmio de melhor esportista. Eu acho. Não sei o que é esse prêmio, mas é a segunda vez que um inscrito ganha o Ivan Zagas do Lille. O zagueirão ganhou o prêmio. Parabéns, então, aí. A galera aí do Monaco, né? Que ganhou o título. Parabéns, Monaco. Não tem nenhum inscrito, né? Droga. Monaco não tem inscrito. Agora que eu vi ali. Vamos pra Holanda. Compra a L. Divis. Na L. Divis nós tivemos a conquista do Ajax por três pontos, né? Destronando aí o AZ. A gente tem quem? A gente tem o Ajax, a gente tem o Feyenoord, jogador no Feyenoord. A gente tem no Fortuna, C-Tart. Cadê o Fortuna? Aqui ficou em décimo quarto. No Vitesse, que ficou em quinto, vai pra Conference League. E no Villain 2 aqui, ficou aqui. Vamos ver se alguém ganhou algum prêmio. John Carlos ficou em segundo no prêmio de melhor goleiro. O prêmio de melhor jogador jovem, né? Acho que melhor talento. Peter Hans ficou em segundo. John Carlos ficou em terceiro. E é isso mesmo, cara. É o Redivis. Depois a gente tem a Premier League, cara. Muita gente agora jogando na Premier League, cara. Mas são muitos. São três, seis, nove. Em doze times da Premier League tem inscritos. Isso mostra o nível que vocês estão jogando, né? Vamos lá. Vamos começar vendo. Ó, o Bormouth vai pra Conference League. O Brighton. O Brighton ficou em décimo quarto. O Burnley. O Burnley ficou em décimo sexto. O Chelsea ficou em terceiro. Vai pra Champions League. O Everton em oitavo. Não vai disputar nada. Que coisa. O Leeds décimo. O Liverpool campeão. Temos quatro inscritos no Liverpool. City ficou em quarto. Temos três no City. O United ficou em segundo. O Sheffield United não caiu por dois pontos. Mas se manteve. E o Tottenham com quatro. Vai pra Europa League. E por fim o Everton com um. Então nenhum time com inscrito caiu. Legal. Show de bola. A galera arrebentando na Premier League. O Saulo Vitor foi o terceiro artilheiro do campeonato. Cara, isso é incrível. O Saulo Vitor é aquele inscrito que tá com uma... Que tá com a reputação já quase topada. É o jogador com maior over, né? Que a gente tem no momento. Terceiro artilheiro do campeonato. Inglês, cara. Com 20 anos de idade, mano. Sensacional isso aqui. Tem muito... Mano, o Manchester City, pra variar, vai encher o saco. Nessa série de novo. Aquela jogada do Meister. Então nem dei muita bola não, tá, pessoal? Na seleção teve o Gustavo Araújo pintando a seleção do campeonato. Parabéns, Gustavo Araújo. Na seleção pelos jogadores, né? E o melhor jogador jovem não poderia ser outro, não ser o próprio Saulo Vitor, terceiro artilheiro. Candidato ao prêmio Copa. Candidato ao prêmio de melhor jogador jovem do mundo, indiscutivamente. Pela campanha que ele vem fazendo. Sensacional. Na segunda divisão, a gente tem a galera jogando... Tem um... Tem um jogador jogando o Fulham. O Fulham ficou aqui, né? Em oitavo. Não foi disputar, não conseguiu disputar nada. Vamos ver se alguém ganhou... Nenhuma pessoa só jogando, né? Vamos ver se conseguiu ganhar algum prêmio. Não, não conseguiu levar nada. A Itália, pessoal. Nosso próximo destino. Mas a Itália tá carregada. Só mostrar pra vocês aqui, ó. A Itália, ela tá pra entrar na série. Só que ela entra a partir... Cadê? Ela entra a partir do dia 29 de junho. A gente tá no dia 4. Então na próxima temporada só é que vai começar a contar. O campeonato italiano. Então a gente não tem. Não temos jogadores na Fulham. Na Inter, na Juventus e no Milan. Não temos aqui como trazer, né? Infelizmente. Temos jogadores no Albert Nigata. Da segunda divisão do Japão. Cara, isso aqui foi muito interessante, né? Mas tem gente jogando aqui, cara. E no Albert X. Vamos ver como é que foi a premiação. É, isso aqui é do ano passado, né? Porque nesse ano não teve ainda, né? Isso mesmo. É a segunda divisão do Japão, cara. Tá, então, também. Perdão. Vamos pro México. Acompanhar o Campeonato Mexicano. É, o campeão foi o Lyon. Nós temos jogadores na América e no Cruz Azul. O Cruz Azul foi eliminado aqui. E o América não conseguiu, cara, chegar. Apesar de o Robert Santos ter sido jogador com o melhor média do campeonato. Vamos ver se sim ganhou premiação aqui. O Daniel Pereira lá do Cruz Azul. Melhor defensor da temporada. Parabéns aí. O Robert Santos, pelo segundo ano, ganha o prêmio de melhor meia do campeonato. Tá na seleção, o Robert Santos. E o Daniel Pereira está no banco de reservas. E o jogador jovem do ano também foi o Daniel Pereira. Tá aí, então, os prêmios do campeonato mexicano. Vamos para Portugal, na Liga Nossa. Na Liga Nossa, nós temos, gente, no Porto, no Benfica e no Sporting. Só no time de topo, né? O Porto não foi campeão, o Benfica em segundo, o Sporting em terceiro. O Gustavo Santana foi artilheiro, né? Com 23 gols, né? De 5 gols à frente do vice-artilheiro. O Gustavo Santana passeou aí na artilharia da temporada. O Pantera, mas não entrou na seleção do ano, né? Entrou o ano mais tarde e o Pantera. Parabéns aí também para eles, mas foi meio estranho isso aqui, né? Mas tudo bem. Esse aqui é o jogador do mês. O jogador que tem mais assistências. O artilheiro aí, né? Que a gente falou, né? O Gustavo Santana, 23 gols. O segundo fez 18, né? O domínio é absoluto e é só isso que a gente tem para trazer do Campeonato Português. Depois nós vamos para a Rússia. Na Primeira Liga Russa, aí tem inscritos um no Rotor e um no Ural. O Ural ficou aqui e o Rotor caiu. Ixi, mano. Não foi coisa boa aí, né? Vamos ver se alguém ganhou alguma coisa. Acho que dificilmente, né? Porque os times não foram bem na temporada. Então acaba não ganhando destaque. Beleza. Vamos acompanhar o Young Boys na Suíça. Temos lá um inscrito jogando o Campeonato Suíço. Foi vencido pelo Basel. A última base ainda domina o Young Boys. Não conseguiu. Apesar de contar com o inscrito aí, não conseguiu levar. Vamos ver se... Acho que não apareceu aqui nenhuma premiação, né? E, por fim, a MLS. Major League Soccer. Que no ano... Esse aqui não acabou, tá, pessoal? Vamos falar no vídeo passado que eu tinha visto a temporada passada da série. É porque a MLS é anual. Ela disputava durante o ano inteiro. Então o campeonato está no meio aqui. Então a gente tem que ver a fase anterior. O ano anterior. Por isso que a gente retorna o ano aqui, ó. O campeão foi quem? A gente tem um no Atlântico e um no Inter-Mayome. O campeão foi o Kansas City. O Inter-Mayome não classificou para os pilófios. O Atlântico até foi bem classificado para os pilófios. Foi o campeão, né? Foi o vencedor do melhor time mais bem colocado em todo o campeonato. Mas foi eliminado aqui pelo Philadelphia. Vamos ver aqui se alguém pintou aqui na premiação. O que aparenta não pintou, né? É. Então é isso. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou voltando. Por aqui a gente vai começar a ver as copas, né? Então vamos começar a ver as copas aqui. A copa dos Estados Unidos foi vencida pelo Atlanta. Olha que legal. A Atlanta venceu o campeonato do ano passado. Deu outro ano na final Dallas. Não dá para ver. Muito bom. Ela foi campeã da copa. Parabéns, então, aí para o time do Atlanta. Depois daqui a gente vai ver o campeonato da Copa da Suíça. Vencida pelo outro bado do Otano Young Boys na final. 4x0. O João Carlos, que é o goleiro aqui do Young Boys, jogou. João Carlos 1, né? Porque tem dois João Carlos no jogo, né? Nessa série. Então a gente vai trazendo. Vamos trazendo bonitinho aqui. Na Copa da Rússia, vamos ver como é que foi a situação aqui. O campeão foi o Rostov. Na Copa do Gal tem duas copas, né? Se eu não estou enganado. Ou eles tiraram uma. Não, né? Então vamos lá. Vamos mostrar aqui. Vencido pela Allianz Cup. Vencida pelo Braga, a derrotada do Sport, na final nos pênaltis. Jogou o Enzo Lima no ataque. Vasco Casimiro ficou no banco. Ainda a taça de Portugal. Foi vencida pelo Benfica, derrotando o Porto nos pênaltis. Na final, jogou o Gustavo Santana, o artilheiro, multi-artilheiro aí da temporada. Para o Denis, o Davis Denafs também entrou. São três jogadores do Porto, né? Mas só os dois estavam aqui. O Benfica tem cinco inscritos, né? O Leandro Pantera e o Juanma Vittar fizeram parte da partida. O Conan Davis ficou no banco na final. Já foi dois a dois. O Juanma Vittar, coitado, ainda perdeu um pênalti. E o Maci Benfica levou a melhor sobre o Porto. Então, tá aí as taças de Portugal. Vamos ver a Copa do México. Se é que tem, né? Tem a Copa Mexicana. Nós temos inscritos no Cruz Azul e no América. E o Cruz Azul foi o campeão. Do Daniel Pereira, que é o campeão aí, né? Perdendo a partida de volta, mas como o primeiro jogo foi 3x0. Não deu ruim. Ele não jogou o primeiro jogo aqui, mas participou da partida do título, né? Vamos ver se a Copa do Japão... É que a gente não tem muitas, vamos ver, vai. O Trinita foi o campeão da Copa do Imperador. Que é a Copa que eles disputam. Eu estando com a Chima antes, cara. Esse Trinita é da segunda divisão, cara. Ele foi campeão da Copa do Imperador. Parabéns pro Trinita. Eu não conheço esse time, não, cara. Tem muito time agora no Japão, né? Olha o parceiro. Você acha que o time é feito... Esse time, você acha que foi fundado por pessoas de qual nacionalidade? Vamos lá, então. Vamos seguir. Legal, né, cara? Legal. Você vê a presença do... A presença nossa, né? Em todos os lugares do planeta. Fimir o planeta. O padrão do planeta.